E aí rapaziada, como é que cês tão tudo tranquilo? Tô aqui nesse vídeo de hoje pra ensinar pra vocês uma farm super simples de carne podre, vértebra, armadura ancestral das sombras, chave da corrupção e do Crimson E de quebra eu ainda ensino pra vocês uma farm de fragmentos tanto da luz quanto da noite Parece uma farm complexa pelos itens que ela droga, mas não, não é Com certeza ele é uma das farms mais simples que você vai ver aqui E sem muita enrolação já vamos começar com a lista de compras né Pessoal que conhece as farms do canal sabe como é que é Primeiro vou mostrar os itens que você precisa depois como faz a farm Primeiro de tudo, por ser uma farm na superfície, devem precisar de 75 codas pra gente subir pra uma área que não vai ter spawn de inimigos em volta Pra isolar e fazer com que a farm seja muito mais eficiente Depois de subir essas 75 codas, você vai precisar de 300 blocos de Crimson ou 300 blocos de Corrupt Vai depender do que você tem à disposição e do que você quer farmar Se você quiser vértebra, você usa o bloco de Crimson Se você quiser Arne Podre e ter uma chance de dropar a armadura das sombras, você usa a de Corrupt Porque infelizmente a armadura ancestral das sombras não tem no Crimson, é só do Corrupt Um bode de lava pra batedouro e é isso Pra construção da farm você só vai precisar desses itens Porém, se você quiser fazer uma farm mais eficiente, você pode utilizar um gnomo de jardim pra aumentar sua sorte Uma vela d'água pra aumentar o spawn de mobs no geral Algumas lápides pra você fazer o cemitério aumentar mais em do spawn de mobs Sementes da jungle e lama pra gente fazer uma jungle na farm e aumentar mais em do spawn de inimigos Uma poção de batalha pra aumentar ainda mais o spawn Se a gente usar tudo isso pra aumentar o spawn, vai ficar um inferno dentro da farm Então tudo isso que vai ter Apesar que isso é bom, já que vai render mais itens pra gente E se você quiser, você pode pegar algumas tochas e fazer a tocha do bioma que você tá utilizando na farm Pra aumentar ainda mais a sua sorte e você ter ainda mais chances de dropar coisas boas E por fim, caso você queira fazer a farm de fragmentos, você vai precisar de blocos de areia E se você quiser farm de blocos da luz, você vai precisar de bloco de pedra perolada Também é bom você ter um baú e uma cama pra agilizar as coisas na farm Então vamos pegar tudo aqui e já vamos começar a construção Primeiro de tudo, como eu falei, as 75 cordas A gente usa elas pra subir pra uma área onde não spawne nenhum inimigo em volta Então vamos colocar todas essas cordas aqui Rapaziada, só um aviso importante antes da gente continuar aqui O lugar onde você tem que puxar essas 75 cordas pra cima tem que ser uma área baixa do seu mapa Porque vocês vão ver mais pra frente aí no vídeo Que quando eu tiver com a farm pronta, eu vou estar spawnando diversas arpias e dragões O que significa que a farm ficou alta demais Ela tem que ser feita a 75 blocos de altura Porém você tem que buscar uma parte baixa do seu mapa pra quando você subir esses 75 blocos Você não chegar na altura que spawne esses inimigos, beleza? Mas se você estiver jogando em um mapa grande, qualquer lugar tá bom, beleza? Só não fazer em cima de uma montanha também, né? Mas qualquer dúvida é só perguntar nos comentários Agora vamos continuar com o vídeo E quando as cordas acabarem, quer dizer que você chegou na área que você vai fazer a parte de ficar AFK na farm Então já vamos fazer aqui uma plataformazinha E aqui vai ser onde a gente vai ficar AFK Depois disso, a gente sobe 3 de altura Faz um tetuzinho aqui, ó A gente coloca 3 pra cada lado aqui Daí vai ficar uma plataforma de 9 blocos Depois disso, a gente sobe 10 Pra impedir que os inimigos que caiam na abatedora consigam sair Daí você faz isso dos dois lados Depois disso, você separa na tua mão aqui 80 blocos E coloca esses 80 pra cada lado Pra fazer assim uma plataforma enorme que vai servir pros inimigos spawnarem Com essa plataforma feita dos dois lados A gente simplesmente vem, coloca a larva aqui no centro E, por incrível que pareça, a farm tá pronta Essa farm é absurdamente simples de se fazer Porque ela foi projetada logo no começo do jogo Na minha série de melee Inclusive quem viu essa série tá achando muito familiar essa farm aqui Porque ela tá idêntica com a que eu fiz lá E eu fiz essa farm pra conseguir cedo no jogo A armadura ancestral das sombras Que era uma armadura absurdamente boa E você pode conseguir ela fácil Pra fazer uma farm dessas E quando eu fiz ela Eu não tava usando nenhum item de buff E eu demorei tipo meia hora pra trocar a armadura inteira Então vamos fazer aqui os itens de buff, né Pra deixar a farm ainda melhor Colocar algumas lápides Ao todo são 6 lápides Pra trocar um bioma de cemitério, beleza? Colocar o gnomo pra bufar nossa sorte Uma plataforma pra vela d'água E pra farm ficar super eficiente Falta só uma coisa Que é colocarmos aqui a jungle, né A jungle ela é um dos que Mas faz diferença na parte do spawn de inimigos Que na jungle a spawn é muito mais inimigos Que qualquer outro bioma do jogo Daí a forma como eu recomendo vocês fazerem Essa parte do bioma de jungle aqui na farm É a forma como eu sempre falo pra vocês fazerem, né Que é fazendo umas plataformas assim, ó Com uns buraquinhos no meio De forma que fique 6 buracos por 7 buracos Daí você divide bem as suas sementes, né Coloca elas nos centros Que ela vai se espalhar muito, muito rápido E uma coisa importante que eu acabei esquecendo de fazer aqui É o seguinte No hard mode Spawn uma slime no corrupt Isso é só do corrupt, tá Se você estiver usando a farm com o crimes Ou o hollow Não tem esse problema, tá É que no corrupt Spawn uma slime Que quando ela morre Ela spawna outras slimes menores E com a farm feita dessa forma As slimes vão atravessar aqui O abatedor E vão te atingir aqui Onde tu vai ficar e ficar Então pra você não ter esse problema Você faz com 2 de grossura Aqui o abatedor, beleza? Isso aqui é bem importante Daí caso você queira farmar A chave do corrupt E você já esteja no hard mode, né Você vai e coloca mais alguns blocos de corrupção Pra isso aqui virar realmente um bioma de corrupt Porque não é um bioma, tá Não tem blocos suficientes Pra contar como bioma de corrupção Por mais que os inimigos estão spawnando Como vocês podem ver aqui, né Dá pra você saber que virou um bioma de corrupt Tanto pelo fundo quanto pela música Eu geralmente me oriento pelo fundo que tá lá atrás Então vamos ver como é que ele vai mudar aqui, ó E pelo visto eu errei a contagem de blocos 300 não é suficiente Provavelmente eu devo ter errado por uns 50 blocos, né Vamos ver Eu peguei mais 100 aqui Ah não, eu errei por uns 10, ó Já trocou, ok Eu errei por uns 10 blocos Então agora já é um bioma de corrupt Ou seja, vai spawnar mais inimigos Por ser um bioma maligno, né Antes não era um bioma maligno, agora é O spawn de inimigos vai ser ainda maior E além disso, se tivesse no hard mode Eu teria a probabilidade de dropar a chave do corrupt Antes que chegue algum sabichão aí nos comentários e comentários Existem farms de chave melhor Eu sei que existe Mas essa aqui é uma boa farm de bioma Pra alguém que não tá afim de fazer nada muito complexo Que envolve eventos como invasão pirata e tal Se você quiser só algo que você deixa lá farmando pra sempre Sem nenhum perigo de você morrer Essa aqui é a sua farm Eu já mostrei como é que faz a farm em si, né A farm de carne podre ou vértebra Se você tivesse feito com carmin Porém, e a farm de fragmentos? Bom, digamos que você queira apenas o fragmento da noite, né Você fez essa farm aqui no pré-hard Daí você entrou no hard mode E você quer os fragmentos da noite pra fazer o Onyx Blaster Você pega e coloca 60 blocos de areia A partir do ponto final da farm Até dentro, ó Você vai vindo de fora pra dentro da farm 60 blocos apenas Aí a ideia é que os blocos de Ebon Ou crimes, ou qualquer outro que você usar aqui Corrompa essa areia E aí a areia seja a que sumana as múmias Que vão dropar os fragmentos pra gente Daí não é algo instantâneo, tá? Pode demorar um pouquinho Pra Ebonstone corromper a areia E é por isso que a gente tem uma cama também Quando a gente tá dormindo Acelera a velocidade em que os biomas se espalham E calma aí que eu esqueci desse pequeno detalhe Tem que tá afastado, velho Dos blocos de corrupção, esse negócio A distância mínima que tem que tá dos blocos de corrupção Pra não corromper é uns 4 blocos, beleza? E ó, já começou a corromper as areias Já tem uma corrompida aqui Outra corrompida aqui Outra aqui, outra aqui, outra aqui Ou seja, provavelmente eu devo estar Exponando as múmias, viu? Hum, não, não tá exponando múmia ainda Porque não tem areia suficiente Mas pra corrigir isso A gente dormiu um pouco aqui, né? Deitar um pouco Que aí vai acelerar o tempo E vai corromper mais rápido os blocos ali em cima Opa, spawnou a múmia Olha lá, ó Olha a múmia como vem Essa múmia, quando ela morrer aqui Ela vai ter uma chance de 10% Se não me engano De dropar o fragmento da noite Mas aí, beleza A farm tá super eficiente, né? Isso que eu ainda não tomei É a porção de batalha, tá? A porção de batalha eu não tomei Digamos que você queira também Ter os fragmentos da luz O que você faz? Se você quiser ter os dois ao mesmo tempo O negócio legal que você pode fazer É trocar só metade da farm Por bloco de pérola Que é o bloco do hollow É pra demonstrar Ó, vamos colocar aqui Metade dessa plataforma De bloco de pérola Daí depois disso A gente repete aquele lance Das areias, tá? A gente coloca 60 areias A partir do final da plataforma Pra dentro da farm Daí com isso feito Não vai ser nem bioma de corrupção Nem bioma de hollow Vai ser só um bioma de jungle Ou seja, isso aqui não é uma farm de chave De bioma de corrupção nem nada A farm feita dessa forma aqui É pra gente conseguir os fragmentos, tá? Se você quiser farmar chave Você vai ter que pegar E decidir qual bioma você vai querer Mas ali, ó Spawnou a nossa primeira light mummy Ou seja A nossa farm tá rendendo Tanto fragmento da luz Quanto fragmento da noite Eu só não dei a sorte de dropar Nenhum dos dois Mas isso já tá farmando Opa Dropei aqui um fragmento da noite, ó Queria dropar um aqui Só pra mostrar pra vocês Que realmente funciona Mas aí pro vídeo de hoje É isso, rapaziada Resolvi trazer aqui hoje Pra vocês essa farm Que ela é extremamente simples De ser feita E que talvez tenha um pessoal aí Que tava precisando De uma farm dessa, né? Farm de fragmento Carne podre Armadura das sombras Então foi por isso Que eu resolvi trazer ela Aqui hoje no canal Daí se você gostou Da farm ou do vídeo Já deixa o seu like aí embaixo Seu comentário Com feedback do que você gostou Que você poderia ter mudado Algo que seria mais eficiente Aqui na farm E além disso, se inscreve Se você quiser receber mais vídeos Como esse Se tiver afim de trocar uma ideia Com alguém que gosta de Terraria Ou de outros jogos Quiser falar comigo Ver alguns memes Ou simplesmente encontrar Alguém pra jogar com você Entre no nosso grupo do Discord Link que vai estar aí No comentário fixado E antes de eu te dar E antes de eu te dar algumas Belíssimas sugestões de vídeos Queria agradecer aqui Todos os membros do canal Que dão suporte financeiro Pra gente que ajuda demais Todo mês Então, membros Muito obrigado por toda a sua ajuda E agora eu vou te deixar aqui Algumas recomendações de vídeo A sua esquerda Tem a farm de Hollow Holy Arrow E todo tipo de coisa Ela consegue até farmar O spawn da Imperatriz da Luz E a sua direita Tem a minha playlist Da série de Milik Tá uma série incrível demais Com episódios muito bem editados Bastante conteúdo Então se você quiser ver uma série E não tiver afim de ver Trezentos episódios Só dá uma passada nela aí Porque essa série Ela vai ter sete episódios Cada episódio com uns Vinte, trinta minutos ali No máximo Mas é isso Te desejo tudo de bom E te vejo no próximo vídeo Te espero lá Tchau, tchau